Hoje é dia de regar a playlist de flora. Olá, Tolkien Talkers! Hoje trago uma adição à playlist de flora da Terra-média. Mas hoje não falamos da Terra-média em si. Vamos conhecer a flora da ilha de Númenor. Mas antes de começarmos, vamos ao procedimento padrão. Deixa o like, se inscreve e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo e já compartilhe com os amigos. Vamos lá, então? Vamos dividir o vídeo conforme as regiões de Númenor para facilitar nossa localização. É interessante notar que cada promontório da ilha tinha um bioma bem distinto, apesar de boa parte da vegetação ser familiar para nós. Os promontórios são Forostar, as terras do norte, Andustar, as terras do oeste, Riarnustar, as terras do sudoeste, Riarrostar, as terras do sudeste, Orostar, as terras orientais e, na região central, Mittalmar. Começando em Forostar, podemos ver pelo próprio mapa que é a região mais acidentada da ilha. Em Contos Inacabados, é dito que elas eram a parte menos fértil, pedregosa, com poucas árvores, a não ser pelos belos bosques de abetos e lariços, que existiam às encostas ocidentais das charnecas elevadas, cobertas de urzes. Sobre as Andustar, elas são terras que também tinham parte de seu terreno acidentado, mas, conforme dito em Contos Inacabados, grande parte da região meridional das Andustar era fértil, e lá também havia grandes florestas, de bétulas e faias, num terreno mais alto, e de carvalhos e oumos, nos vales inferiores. Já dá pra perceber que é bem diversa a vegetação, não é não? Em Riarnustar, temos que eram, em sua parte ocidental, uma região montanhosa, com grandes penhascos nas costas do oeste e do sul, mas a leste havia grandes vinhedos numa terra quente fértil. Vinhedos! Maravilhoso! E era entre essas duas terras que estavam as maiores maravilhas da flora de Númenor. Novamente, conforme está escrito, entre os promontórios das Andustar e das Riarnustar ficava a grande baía que se chamava Eldana, pois estava voltada para Eresséa, e eram quentes as terras a seu redor, protegidas pelo norte e abertas para os mares a oeste. E era lá que mais chovia. No centro da baía de Eldana ficava o mais belo de todos os portos de Númenor, Eldalonde o Verde. E a ele chegavam, com maior frequência nos dias de outrora, os velozes navios brancos dos Eldar de Eresséa. E aqui vem, em toda a volta desse lugar, subindo pelas encostas marinhas e penetrando longe pelo país, cresciam as árvores perenes e fragrantes que eles trouxeram do oeste. E tão bem se desenvolveram que os Eldar diziam ser lá quase tão belo quanto em um porto de Eresséa. Eram elas o maior encanto de Númenor e eram lembradas em incontáveis canções muito tempo após terem perecido para sempre, pois poucas chegaram a florir a leste da terra da dádiva. Oio laire e laire losse, Nessamelda, Vardariana, Taniquelace e Yavanamire, com seus redondos frutos escarlates. Flor, folha e casca dessas árvores exalavam doces perfumes e toda aquela região estava plena de uma fragrância mesclada. Era, portanto, chamada Nissimaldar, Árvores Fragrantes. Muitas foram plantadas e cresciam, se bem que em muito menor abundância, em outras regiões de Númenor. Notem que detalhe interessante. Dessas belas árvores sabemos muito pouco, mas os seus nomes contam muita história. Reparem que os seus nomes evocam os nomes dos Valar. A conexão é tão forte que elas só cresciam em grande quantidade na região oeste de Númenor, próximo ao porto de Eldana. Se examinarmos a etimologia de cada uma, temos que oio laire quer dizer Eversummer, em Quenya, sendo oio para ever, ou sempre, e laire para summer, ou verão. Esta árvore era muito adorada pelos Númenorianos, pois, como é dito no conto de Aldarion e Erendis, aqui deve-se contar o costume de que, quando um navio partia de Númenor por sobre o grande mar em direção à Terra-média, uma mulher, na maioria das vezes parente do capitão, colocava sobre a proa da embarcação o ramo verde do retorno. Ele era cortado da árvore oio laire, que quer dizer, sempre verão, que os Eldar deram aos Númenorianos, dizendo que a colocavam em seus próprios navios como sinal de amizade por Ossé e Uinan. Sobre Ossé e Uinan, vejam aqui embaixo na descrição do vídeo. As folhas dessa árvore eram perenes, lustrosas e fragrantes, e ela se desenvolvia ao armarinho. Lindo demais, não é não? Sobre as outras árvores, a laireloce, sua entrada no índice do contos, diz que quer dizer branca como neve no verão, e que é uma árvore perene e fragrante, trazida a Númenor pelos Eldar de Eresséia, assim como eram todas as árvores fragrantes. O seu nome pode sugerir que ela tinha frutos ou flores brancas durante o verão. É o que podemos supor. Sobre a Nessa Melda, o nome contém os elementos do nome Nessa, uma valie, e Melda, que quer dizer querida ou amada. Aparentemente, quer dizer amada por Nessa. Sobre a Vardariana, que contém os elementos Varda, sendo o nome da própria valie Varda, e Anna, que quer dizer presente ou algo trago ou dado pessoalmente. Tradução direta seria simplesmente presente de Varda, apesar que o elemento do meio, ri, seja obscuro, e realmente não temos informação sobre ele. Sobre a Taniquelace, ela carrega os elementos do nome da montanha Taniquetil. Destrinchando o nome, temos os elementos Tana, que quer dizer alto, Nikue, que é frio, e Lasse, que é folha. Assimilando o elemento Nikue com a cor branca da neve, do frio e branca da montanha Taniquetil, podemos supor que ela tinha folhas claras ou puxadas para o branco e que alcançasse grande altura, por estar assimilado ao elemento inicial da alta torre de Taniquetil. Enfim, interessante, não é verdade? E por último, temos Yavanna Mire, que contém os elementos do nome de Yavanna, ou Travalie, e o elemento Mire, que quer dizer joia, tesouro, ou coisa preciosa. Basicamente, é a joia de Yavanna. Também é dito que ela tem redondos frutos escarlates. Talvez Yavanna Mire possa ser uma fruta como o Romã, mas o Romã certamente não teria a mesma fragrância que essas árvores de Eresséia são ditas por ter. A qualquer suposição, não estaria certa e nem errada, portanto deixo para a imaginação de vocês. Infelizmente, temos pouquíssimo para tentar rastrear um paralelo no mundo primário, principalmente considerando que são árvores exclusivas da obra tolkieniana, em nome e origem. Não dá pra notar como é impressionante como na obra de Tolkien, apenas o nome pode contar muita história, não é verdade? Mas continuando sobre os Promontórios de Númenor, nas Riarostar crescia uma profusão de árvores de muitas espécies, entre elas o Laurinque, que as pessoas admiravam por suas flores, pois não tinha outra serventia. Davam-lhe esse nome por causa dos seus longos cachos pendentes e de flores amarelas. E alguns, que dos Eldar haviam ouvido falar de Laurelin na árvore dourada de Valinor, acreditavam que ele provinha daquela grande árvore, tendo sido trazido até ali pelo Zeldar em forma de semente. Mas não era assim. Desde os tempos de Taraldarion, havia grandes plantações nas Riarostar que forneciam madeira para a construção de navios. Então temos aqui a árvore que era fornecedora de madeira para os famosos navios Númenorianos. Infelizmente, só temos isso de informação. Agora, sobre Azorostar. Azorostar era uma terra mais fria, porém protegida dos gélidos ventos do nordeste, por planaltos que subiam na direção da ponta do promontório. E nas regiões do interior da Azorostar cultivava-se muito cereal, em especial nas áreas próximas às divisas de Arandor. E, por fim, nas terras centrais de Mithalmar, as Mithalmar erguiam-se acima dos promontórios, sem considerar a altura das montanhas e colinas destes. Eram uma região de prados e planaltos com poucas árvores. Nada a se notar sobre Azmithalmar, além de que era onde ficava a capital de Armenelos. Era, de fato, uma ilha muito rica. Vale mais algumas observações para terminar de amarrar o assunto sobre a flora de Helena. Uma planta que não mencionei aqui, mas que também vem de Númenor, é a Athelas, que já vimos lá no TT de número 358. Não deixe de ver se ainda não o viu. Outra que também cabe mencionar é que na mesma região, entre as Andustar e as Riarnustar, e somente nesta região, crescia a vigorosa árvore dourada Malinorne, que é o Malorn da Terra-média. Mais sobre ele, confere lá no TT de número 308 com César. E mais duas, e uma delas se tornou muito famosa também na Terra-média, foram a Elanor e a Lysuin. Essas duas foram tragas especialmente para o casamento de Aldarion e Erendes. Casamento de rei mesmo. Sobre a Lysuin, só sabemos que a sua fragrância traz conforto ao coração. Portanto, cabe a mencionar aqui ao fim do vídeo. Sobre a Elanor, TT de número 316. Vai lá. Também a erva de fumo aparentemente veio de Númenor, conforme dito por Merry em seu estudo sobre a erva de fumo. TT 377. Na verdade, abre a playlist de flora aqui no canal e maratona ela. Não tem erro. Outro destaque vai para uma região bem específica da ilha. Em um trecho bem curto, é dito que o rio Nunduinen corria para o mar em Eldalonde e em seu curso formava o pequeno lago de Nysinen, que assim se chamava pela abundância de arbustos e flores de doce fragrância que cresciam em suas margens. Númenor aparentemente era uma ilha bem cheirosa, não é verdade? E um último destaque vale para a árvore branca de Númenor, chamada Nimloth, que estava plantada em Armenelos. Ela veio de uma semente direta de Celeborn de Tolerecea, que por sua vez veio de Galathilion, a árvore branca na cidade de Tirion sobre Túna, que por sua vez foi feita pela própria Havana, a imagem da árvore Telperion. Então, concluindo, pessoal, nós conhecemos hoje mais sobre a própria Ilha de Númenor, da qual não temos tanta informação assim, mas o pouco que temos já nos diz muito. Não dá para deixar de imaginar como seria a ilha. Somente pela descrição da sua flora vemos que ela é uma ilha cheia de fragrâncias, prados, montes, rios, enfim, uma joia em meio ao mar. Essa é a melhor descrição que se pode ter dela. É de fato uma pena ter tido o fim que teve. Mas então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não fez, já deixe seu like, se inscreve, ative notificações, deixa seu comentário aqui embaixo o que você acha. E não se esqueça de que você pode contribuir para o canal ajudando no nosso projeto dos legendários, ajudando a legendar os vídeos aqui no canal para o idioma inglês, ajudando o TT a alcançar fronteiras ainda mais longínquas. Você também pode contribuir sem custo adicional nenhum comprando qualquer livro pelos links nossos negócios de compra da Amazon. Seja um livro de Tolkien ou qualquer outro livro, basta mandar uma mensagem para nós que geramos o link para vocês. Em outra opção, você também pode contribuir para o canal sendo um padrinho, ajudando com doações conforme desejar. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E não se esqueça também de se juntar ao nosso grupo de discussões no Facebook, o Dragão Verde. Vem bater um papo com a gente. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença. Um grande abraço e até o próximo vídeo!